Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar A voz que emociona É difícil me encontrar, um riso fácil igual o dela Ela é diferente, nem todo mundo entende E tem dias de lua, tem noite e sol E pra sua frieza trago o meu lençol Eu quero sua calmaria, na minha gritaria Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha É difícil me encontrar, um riso fácil igual o dela Ela é diferente, nem todo mundo entende E tem dias de lua, tem noite e sol E pra sua frieza trago o meu lençol Eu quero sua calmaria, na minha gritaria Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a causa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece Perfume que não sai da pele, agora eu acertei na prece Como é que foi, me lembrando em outro endereço E aí, como é que foi, entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas, sei que nós tão do mesmo jeito Dos rios nós transforços ver as roupas Já não tô no mesmo lugar, mas sim, tem que encontrar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas dá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade, com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí, como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas de a gente Como é que foi, me lembrando em outro endereço E aí, como é que foi, entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas, sei que nós tão do mesmo jeito Dos rios nós transforços ver as roupas Já não tô no mesmo lugar, mas sim, tem que encontrar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade, com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí, como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade, com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha aí, como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas de a gente Como é que foi? Me ver morando em outro endereço Paulo Henrique A voz que emociona Acordei, peguei esse celular Te amo, vou dizer Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo ontem à noite E também tô com saudade De você Me chamando de amor Perguntou se estou bem Me demonstrando carinho Disse que queria além Eu não sei se é viragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir A vida inteira Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu não sei se é viragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho Se for sonho Deixa eu dormir Se for sonho Se for sonho Se for sonho Se for sonho Quero te assumir Alguém me belisca Pra eu saber se é verdade Pra eu saber se é verdade Eu não sei se é verdade Se for sonho Se for sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir A vida inteira Música Paulo Henrique A voz que emociona Para de dizer que você fica longe Se eu ainda vivo no seu coração Para de dizer que seu olhar na mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Se quer o meu amor, se quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar E aqui é bem melhor, tudo lá nesse lugar Então para de querer se enganar Sei que foge, quer pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge, quer pra não se machucar Dá uma chance pra mim Sei que você está afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim Sei que você está afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Excluí seu celular Esqueci a sua rua Como fui me apaixonar Por alguém tão filhada Isso vai, 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 vai passar E você sabe bem que eu não estou bem Mas vou ficar Isso vai, 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 vai passar E você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas Só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz, eu não quero ser feita Boas memórias Chega de adiar, não tem mais solução Não posso deixar alguém tomar meu papel e escrever a minha história Para de brincar com o nosso amor 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 Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Para de brincar com o nosso amor Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclama e eu faço merda com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Te levo pro cinema, sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Se seu pai reclama e eu faço merda com meu sogro Eu grito que te quero, posso até ficar bem louco Por você Por você Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Eu sou simples e romântico Pra você Eu não falo, eu canto Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo o tanto Tanto que te quero e o tanto que te amo Te levo pro cinema Sei até contar poema Faço do seu jeitinho, te trato com carinho Você vai ver, vou te surpreender Passa o dia no meu quarto Olhando sua foto no meu celular Esperando noite e dia pra você Ligar pra mim Tá fazendo mais de um mês Que eu não sei o que é ganhar Mas os carinhos seus O que será que aconteceu Pra você agir assim A gente não manda no coração Do jogo do amor Quem decide é a paixão E se você me deixar E vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu vote pra você É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular Bruno Salles O canal oficial do Arrocha A gente não manda no coração No meu celular Do jogo do amor Quem decide é a paixão E se você me deixar E vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu vote pra você É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Para que tá feio Se ligando pra mamãe A hora dessa A hora dessa A hora dessa Tá me enxordando Tá procurando Se fosse pro povo saber Tava postão Saudade tava tendo E não aceitou E não aceitou Que é o fim Você pode até Não resolve agora Ela é minha mãe Antes de ser sua sogra Fim com o pé Saudade tava tendo E não aceitou Que é o fim Você pode até Ligar pro papai Dessa vez Que eu vou pra mim Perdido de mãe Não vai resolver Eu não vou voltar É melhor se me esquecer Perdido de mãe Não resolve agora Ela é minha mãe Antes de ser sua sogra Perdido de mãe Não vai resolver Eu não vou voltar É melhor se me esquecer Não resolve agora Ela é minha mãe Antes de ser sua sogra Não vai resolver Eu não vou voltar É melhor se me esquecer Perdido de mãe Não resolve agora Ela é minha mãe Antes de ser sua sogra Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Sai de tênis no pé Ela tem um brilho Que brilha Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo de amante E adivinha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa casinha Ela é toda, 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 toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E tem essa vontade de guardar numa casinha Canta comigo, meu parceiro, o Alec Vem com o beco Ela tem um brilho Que brilha Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo de amante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Alô, como é que você está? Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Decide ligar Sei que está namorando Parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí E mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora Em qualquer lugar Você não cobrar Não vou me importar Se o destino quis assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você Você falou de mim Dizem que não é fácil esquecer um amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos Mas eu vou te esperar E mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Se o destino quis assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz Mas sei lá Sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesse Confesse Você não me esqueceu e nem adianta negar Contrei a sua amiga e ela veio me contar Que falo com você Você falou de mim Disse que não é fácil esquecer um amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar Pode não me querer Pode não me aceitar Pode passar dez anos mas eu vou te esperar Pode passar dez anos mas eu vou te esperar Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Eu levei Conheço 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 Alguém Que jogou fora O dia Morte Loucura Não é Mas eu Joguei Quem já trocou O grande amor Por um instante Vou ensinar Mas eu Troquei Coração Me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dá-me com essa Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Conheço Alguém Que jogou fora O dia Morte Loucura Não é Mas eu Joguei Quem já trocou O grande amor Por um instante Vou ensinar Mas eu Troquei Coração Coração Me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Fecha um negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração Coração Me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar o pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tá com essa Vem agora E ocupado na cena Olhando nos contatinhos Tinha lá seu nome Nome escondido A prima deu coração Tava louco sem noção Embriagado e perdido É que a saudade que bateu de vez Desculpa aí se eu te atrapalhei Com minha intenção Desculpa se eu errei Mas se ele te larga Eu te assumo de vez Finge que me ama Que eu finge que acredito Larga esse cara Vem viver aqui comigo E não sou culpado Saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido Finge que me ama Que eu finge que acredito Larga esse cara Vem viver aqui comigo E não sou culpado Saio como errado Porque tô viciado nesse amor bandido E pra cantar comigo Esse rixe Eu vou ser o culpado E o culpado na cena Estourou Rick Pimenta Olhando nos contatinhos Tinha lá seu nome Nome escondido Abri e mandei um coração Tava louco sem noção Embriagado e perdido É que a saudade Que bateu de vez Desculpa isso Eu te atrapalhei Não foi minha intenção Desculpa se eu errei Mas se ele te largar Eu te assumo de vez Finge que me ama Que eu finge que acredito Larga esse cara E vem viver aqui comigo Ainda sou culpado Saio como errado Porque tô viciado Nesse amor bandido Finge que me ama Que eu finge que acredito Larga esse cara E vem viver aqui comigo Ainda sou culpado Saio como errado Porque tô viciado Nesse amor bandido Finge que me ama Que eu finge que acredito Larga esse cara E vem viver aqui comigo Ainda sou culpado Saio como errado Porque tô viciado Nesse amor bandido Finge que me ama Que eu finge que acredito Larga esse cara e vem viver aqui comigo Ainda sou o culpado, saio como errado Porque tô viciado nesse amor batido Pra cantar comigo, meu parceiro Naltinho Diz que vai ficar comigo Sem você eu não consigo Eu não quero te perder Por que ir para tão longe Mesmo com você distante Nosso amor não vai morrer Não me deixe aqui sozinho Seu amor é meu caminho A razão para seguir Me abraça e diz que adora Você não vai mais embora Estou pedindo fique aqui Se você partir Não haverá mais sonhos pra sonhar Motivos pra sorrir E aonde for Canções irão fazer lembrar de mim Por todo meu amor Por todo meu amor Canta pra mim, Paulo Henrique Longe estiver Longe estiver Daqui Meu coração não mais saberás Como existe E outras manhãs virão De chuva e frio De chuva e frio Eu vou chorar Lembrando você Nesse vazio Nesse vazio Que abraça e me abraça e me adora Você não vai mais embora Estou pedindo fique aqui Se você partir Se você partir Do meu amor Do meu amor Tão longe estiver É Daqui Daqui Meu coração Não mais saberás Não mais saberás Como existir E outras manhãs virão De chuva e frio De chuva e frio Eu vou chorar Lembrando você Nesse vazio Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Que tal Que tal se a gente Para de ligar Para de insegurança De ficar mexendo No meu celular Que tal Parar de se incomodar Quando olho pro lado Ficar de cara feia Discutindo Quando entro no carro Para de ciúmes Não tem nada a ver Eu amo só você Não dá pra esconder Tá na cara Todo mundo vê Que o meu coração É ser demais Ninguém Você me faz tão bem Tão bem Eu não te largo Não te troco Não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu quero apenas o melhor Pra gente Ficar comigo tipo assim Pra sempre Eu não te largo Não te troco Não te presto Você entrou na minha vida Pra dar certo Eu quero apenas o melhor Pra gente Ficar comigo tipo assim Pra sempre Pra sempre Todo mundo Todo mundo vê Eu não te largo Eu não te largo Não te troco Não te presto Você entrou na minha vida Você entrou na minha vida Pra dar certo Já é a quinta vez Que você ligasse do nada Eu tomei cama separada Eu tome cama separada Pra quem deve Se você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu to beijando outra boca Depois que eu conheço Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você ligasse do nada Eu tomei cama separada A quinta vez se você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu to beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Eu desejo que ninguém te chame de rainha Que é pouco que você beijar depois da minha Eu desejo que não te dei prazer Eu espero que você encontre o norte Mas se no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele mas pensando em mim Pode falar que pega, desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacila Faz figa e reza Pra quando dá saudade a praga não pega Pode falar que praga, desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa, nem reza Vai impedir você de vir me procurar Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele mas pensando em mim Pode falar que praga, desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacila Faz figa e reza Pra quando dá saudade a praga não pega Pode falar que praga, desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa e reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga, desse amor não pega Cuidado pra seu coração não vacila Cuidado pra seu coração não vacila Nem figa e reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga, desse amor não pega Mas sei que qualquer hora vai se descuidar Nem figa e reza Vai impedir você de vir me procurar Valeu parceiro seu Rodrigues Tamo junto Deus no comando sempre Sucesso aí pra você Valeu Prazer e honra toda minha meu parceiro Paulo Henrique Vem com PH Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate em desespero Empinhando garrafas Nosso tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô que mata Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate em desespero Empinhando garrafas Mas o tempo só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô que mata Aô que mata Ei, vem cá Cola até o corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Pau, Henrique A voz que emociona Tão querendo acabar com o nosso lance E agora o que eu vou fazer Se tudo que eu sempre fiz Foi por você Te encerro que me vira até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca é louco e atira a primeira pedra Pois assistiu por outra Alguém uma atração Mas o meu amor é seu É seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá Fica comigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você É você meu cobertor Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Te ensino que me vira até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou Quem nunca errou que ia tirar Primeira pedra Pois assistiu por outro Alguém uma atração Mas o meu amor é seu É seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá Fica comigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você meu cobertor Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a casa que eu escolho pra morar É difícil me encontrar Um riso fácil igual o dela Ela é diferente Nem todo mundo entende Tem dias de lua Tem antes de sol E pra sua frieza trago o meu lençol Eu quero sua calmaria É minha vitaria Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a casa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a casa que eu escolho pra morar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha É difícil me encontrar Um riso fácil igual o dela Ela é diferente Nem todo mundo entende E tem dias de lua Tem antes de sol E pra sua frieza trago o meu lençol Eu quero sua calmaria Eu quero sua calmaria É minha vitaria Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a casa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar E você é a casa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Agora eu acertei na prece E sem pressa a gente vai caminhando até voltar Você é a casa que eu escolho pra morar Perfume que não sai da pele Perfume que não sai da pele Perfume que não sai da pele Pau Henrique As roupas Já não tô no mesmo lugar Mas se eu te encontrar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas dá ruim se meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade Com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinha e como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas de a gente Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Como é que foi? Me ver morando em outro endereço E aí? Como é que foi? Entrar no nosso quarto E não sentir mexer As coisas Sei que não estão do mesmo jeito Os rios não estão sós por você As roupas Já não tô no mesmo lugar Mas se eu te encontrar Criar um cenário diferente Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas dá ruim se meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade Com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinha e como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos Me tirar de casa é fácil, né? Mas dá ruim se meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade Com tudo foi fácil, né? Mas ficar sozinha e como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas já existem Como é que foi? Me ver morando em outro endereço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto